E aí, gente? Tô aqui com mais um vídeo de unboxing no canal, que eu sei que vocês amam. Dessa vez, unboxing da Book Friday, que é um evento de promoção de livros que sempre tem, todo ano, lá no site da Amazon. Esse ano eu aproveitei um pouquinho. Eu comprei oito livros e vou mostrar eles aqui pra vocês. E também vou aproveitar e mostrar alguns recebidos que chegaram aqui de editoras, mas não foram muitos. Então, juntei os dois vídeos aí, unboxing da Book Friday e unboxing de recebidos. Então, bora lá! Vou confessar que a maioria desses livros aqui que eu comprei, eu não queria comprar. Eu não pretendia comprar muitos livros, mas eu acabei comprando, né? Porque, enfim, gente... Consumismo! Tá aí pra isso. Antes de eu mostrar as comprinhas, vocês já sabem, né? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha no vídeo e comenta aqui se você comprou alguma coisa nessa Book Friday. Começando, então, com as minhas comprinhas da Book Friday. Esses primeiros dois livros que eu vou mostrar, eles entraram em promoção Relâmpago e eu realmente queria eles. Eles estavam na minha wishlist da Amazon há algum tempo, então quando eu vi que eles iam entrar em promoção, eu fiquei preparada, pronta pra comprar. E fiquei feliz com o valor que eles ficaram, achei que foi um preço bom e comprei eles dois. Então, o primeiro deles foi Uma Questão de Química, que é um livro que eu vejo muita gente falando, pessoas que eu sigo, que eu acompanho. Gostaram muito desse livro, inclusive favoritaram, então eu tô com boas expectativas pra leitura dele. Ele ficou com um preço muito bom, acho que eu comprei ele por R$27 ou R$28, que é um preço bem bom. Ele ficou em oferta Relâmpago e eu fiquei muito interessada. Ele vem com a jacket e gostei muito dele. A sinopse também parece ser interessante. Eu acho que eu não vou ler sinopse de mim, senão eu vou demorar muito tempo, mas eu vou deixar os links de todos esses livros que eu tô mostrando aqui embaixo, tá? Na descrição, pra quem quiser ver e ler a sinopse, vou deixar todos os links aqui embaixo. E se eu for ler a sinopse de todos, eu acho que vai ficar com meia hora esse vídeo. Basicamente, fala sobre uma química dos anos 60 e sobre igualdade de gêneros, tem um romance pelo que eu tô vendo, tem ciência. Então, parece ser um livro muito bom mesmo, realmente ele é muito comentado, muito bem falado e eu tô muito ansiosa pra ler ele. O outro que eu comprei, que eu queria muito, muito ler, é Guild. Tem esse aqui, que é outra série também super comentada. Esse aqui é uma série de fantasia, se eu não me engano. Tem vários livros já lançados lá na gringa, mas aqui no Brasil só foi lançado esse primeiro livro. Dizem ser muito bom também. E é o livro 1 da série A Prisioneira Dourada. Lançado aqui pela Astral Cultural. Tava louca por esse livro, e aí eu vi também que ele entrou em promoção e eu comprei. Eu acho que ele ficou por R$37, não foi uma promoção tão boa, mas ele sempre tá bem caro, então eu achei que valeu o preço. E comprei, né? Vamos ver também se é bom. Eu não li a sinopse dele, então eu não sei exatamente sobre o que ele é, mas eu sei que tem a ver com o mito do rei Midas. É o fantasia mais adulta, então eu sei também que tem hot e ele é mais 18. Essas coisas todas. Tô ansiosa também pra ler ele. E foi esses os livros em português que eu li. Os outros foram todos livros importados. Eu gosto muito de aproveitar esses eventos da Amazon pra comprar livros importados, porque eles sempre ficam em preços muito bons. Já que geralmente tem a promoção de importados, leve 3, pague 2, ou então cupom de 30% importados. Que foi o cupom que teve dessa vez, né, no evento, na Book Friday. E aí eu comprei alguns importados com 30% de desconto. O primeiro que eu comprei foi esse livro aqui, eu queria muito ler ele, também tava na minha wishlist há muito tempo. Que é Love and Other Worlds. Esse livro aqui, ele tem já aqui no Brasil, se chama Amor e Outras Coisas, se eu não me engano. Da Universo dos Livros. E eu queria muito ler ele em inglês, porque eu acho essa capa mais bonita. Eu acho a capa em inglês mais bonita. Essa aqui é a capa em português, eu não gosto muito dela. E também porque eu queria ler ele no idioma original, não sei. Fiquei com vontade de ler ele em inglês mesmo. Pra saber como é a escrita dessas autoras, já que eu nunca li nenhum livro delas, tá? Da Cristina e da Lauren. Pra quem não sabe, gente, Cristina e Lauren são duas autoras, tá? Comenta aqui se você já sabia que a Cristina e a Lauren eram duas autoras. Elas têm vários livros conhecidos, inclusive. Eu nunca li nenhum dos livros delas, mas eu tenho muita curiosidade em ler. Elas têm vários livros, assim, formalzinhos. E esse é um dos que eu mais queria ler. Eu sei que é Friends to Lovers. E eu não gosto muito de livros Friends to Lovers. Ou seja, que são romances entre amigos, né? Que eram amigos e depois viram namorados. Geralmente não gosto muito. Mas todo mundo fala tão bem que eu confesso que eu fiquei curiosa. Eu gostei da edição, eu achei boa. Ele é bem molinho de ler, ó. Eu gosto, eu conheço assim, molinhos. Ele é paperback, né? Da edição em inglês. E eu tô ansiosa também pra ler. Então esse daqui foi um dos que eu comprei na promoção de importados. Os outros dois importados que eu comprei, com 30% de desconto, Foram dois que eu já li, que eu tenho em português. Mas que eu queria muito ter eles na edição capa dura em inglês. Que foram Estilhaça-me e Liberta-me. Que é o Shatter Me, Unravel Me. Esses dois aqui são os dois primeiros livros da série de Estilhaça-me, né? Eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer. É uma série super famosa. Eu queria muito a edição deles em capa dura. Porque eu acho elas muito, muito bonitas. Elas vêm com a jacket. Eu vou mostrar pra vocês sem a jacket. Pra vocês verem como elas são bonitas. E é isso. Eu acho que eu comprei só porque eu queria mesmo, gente. Porque eu gosto muito dessa história, basicamente, ó. Aqui é o Shatter Me, que é o primeiro livro. E o segundo livro, que é o Liberta-me. Em inglês, Unravel Me. Então, aqui as duas lombadas juntinhas. Eu acho elas muito lindas. Eu já tenho o terceiro, que é Ignite Me. Em português, se chama Incendia-me. Já tenho ele em capa dura em inglês. Que eu já tinha comprado no passado. E aí agora eu tenho os três juntos, né? A primeira trilogia junta. Já li a primeira trilogia, mas eu nunca li a segunda trilogia. Até quem não sabe a série, ela é composta por duas trilogias, né? São seis livros. Eu só li a primeira trilogia. E eu nunca tive vontade de ler a segunda trilogia. Tem muita gente que fala que é boa. Tem muita gente que se arrepende de ter lido a segunda trilogia. Então eu sempre fico na dúvida se eu leio ou não a segunda trilogia de Shatter Me. Porque eu amei tanto a primeira, como terminou Incendia-me. Que eu fico meio, assim, com receio de ler e de não gostar dessa segunda parte da história. Então, por enquanto, vou ficar só com a primeira trilogia mesmo. E quem sabe no futuro eu leio a segunda parte. Esse próximo importado que eu comprei, ele não tava na promoção dos importados de 30% de desconto. Mas ele tava com preço muito bom. Acho que ele saiu por 50 reais a capa dura. E eu vi uma pessoa no TikTok indicando ele. Se chama The Wolf and the Woodsman. Eu nunca vim aqui falando sobre ele, na verdade, assim, do pessoal aqui do Brasil e tal. Dos criadores brasileiros. Mas essa menina do TikTok era uma gringa, uma criadora gringa do TikTok. Ela indicou muito esse livro como Anonymous to Lovers, muito bom. Do tipo, faca na garganta, sabe? Assim, bem ódio ao amor. E é um livro de fantasia único, que ela disse. Então, eu já fiquei bem interessada. E aí, eu fui pesquisar na Amazon, tava uns 50 reais. Eu falei, hum, vou comprar. E comprei. Achei a capa bonita. Ele chegou rápido. Parece ser bem legal também. E ele é bem diferente, né, dos livros gerais, assim, de fantasia, que tão popularzinhos. Porque, eu fui ler aqui, fala que ele tem um pouco de história da Hungria. Ele é inspirado pela história da Hungria. E ele tem mitologia judaica, dos judeus. Então, eu achei bem diferente, assim, a conceito, né, da história, da fantasia. E estou bem ansiosa para ler ele. E é isso. Esse aqui foi o último portado que eu comprei nessa Book Friday. E, por último, eu comprei dois livros que não estavam em oferta. Mas eu aproveitei que eu tava comprando e gastando dinheiro. E eu criei esses livros há muito tempo. Que foram livros que eu li e que eu gostei muito, muito da história há muitos anos. Eu vi que a editora faliu, se eu não me engano. Ou ela deu uma pausa na produção, não sei. E eu aproveitei que eu achei eles pra vender na Amazon. Que já tava esgotando tudo que era lugar. E comprei. Então, eles não foram muito baratos. Eles não estavam em oferta. Mas, comprei. E eles se chamam Dinastia do Gelo e Dinastia Dourada. São os dois primeiros livros da série Fantasyland, da Kristen Ashley. No total, são cinco livros da série. É uma série de fantasia. Que envolve viagem no tempo, reinos... Enfim. É muito boa essa série. Eu não sei nem como começar a explicar. Mas ela é muito boa. Me dá uma vibe bem de Game of Thrones. Tem bastante romance também. Eu amei essa série. Eu acho que eu li faz uns cinco anos. Inclusive, eu acho que tem no Key No Limited, tá? Vou deixar aqui no link, aqui embaixo, na descrição. Os links que se tiverem no Key No Limited, esses livros. Mas eu queria muito no físico. Porque eu gosto muito dessa série. Inclusive, esses dois primeiros são os meus favoritos da série. Então, foram os únicos que eu encontrei pra comprar. Os outros três eu não encontrei pra comprar. Eu acho que já esgotaram. E essa editora aqui, a da editora. Pelo que eu vi, ela deu uma pausa. Ou, enfim, fechou. Eu não entendi direito. Mas aproveitei pra comprar. Porque vai que, né? Não vai ser mais fabricado. Se não sei. Aí eu comprei esses dois. Mas eles não estavam em promoção, não. Eu aproveitei e comprei no embalo. E, enfim. Vou considerar como compra da Book Friday também. Bom, então esses foram todos os livros que eu comprei nessa Book Friday. Como eu disse, é um evento que acontece todo ano. É um evento exclusivo. Só com promoções em livros, e-books. E eu sempre tô cobrindo esse evento no meu grupo de promoções, tá? No Telegram. Eu também tenho um Twitter de promoções. Eu tenho um perfil no Instagram de promoções. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição também. Se você quiser acompanhar os meus perfis de promoções. Eu sempre tô mandando. Tanto oferta de livro, quanto cupom. É sempre bem legal de acompanhar. Agora eu vou mostrar rapidinho alguns recebidos que chegaram de editoras. Da Editora Intrínseca e da Planeta de Livros. Começando, então, com a Editora Intrínseca. Chegaram dois clichêzinhos românticos pra mim. Um da Tessa Bailey, que é secretamente sua. E o Match Perfeito, da Lauren Por City. Acho que é assim que se fala. Esse da Tessa Bailey eu tava bem interessada pra ler. Ela é da mesma autora de Aconteceu naquele Verão. Que foi um livro que eu gostei bastante. Então, acho que vai ser nessa mesma pegada de clichê romântico. Com algumas cenas, assim, mais quentes. Mais hot. Do estilo da Tessa Bailey, né? Então, eu tô bem interessada pra ler isso. E Match Perfeito também parece ser bem interessante. É que fala que é uma comédia romântica para mulheres exaustas. Eu já me identifiquei com isso daqui. E fala assim... Ali tem um talento especial. Todos os seus ex-namorados tomaram jeito após conhecê-la. Essa habilidade nunca a beneficiou até agora. Então, fiquem aí na curiosidade. Parece ser bom. Deve ser uma leitura rápida também. Como sempre, a diagramação da Intrínseca é muito boa. E também tô super curiosa pra ler. Eu adoro ler clichês românticos. Então, quando eu vi que eles me mandaram esses dois, fiquei super feliz. O outro recebido da Intrínseca foi a continuação do livro Lendários. Que é um livro de fantasia. E eles me mandaram Marcada com Sangue. Isso. É o segundo volume da série de Lendários. Muita gente fala muito bem dessa série. Eu tenho um livro de Lendários, mas eu ainda não li. Porém, eu pretendo ler esse ano. Porque realmente, muita gente fala bem. Dizem que é uma fantasia muito boa. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês já leram Lendários. O que vocês acharam. Se vocês querem que eu leia. Posso, inclusive, fazer um vídeo aqui sobre essa série. E também tava muito curiosa pra ler. É um livro enorme, por sinal. Olha o tamanho. Eu acho que ele tem umas 600 páginas. Parece muito, muito bom. Sério, essa história. Tenho muita curiosidade de ler. Porque realmente, eu não tive tempo ainda, gente. Na verdade, não é nem que eu tive tempo, né? É que eu não botei como prioridade ainda pra ler Lendários. E depois ler Marcada com Sangue. Mas eu amei esse recebido. Muito obrigada, Intrísica. E por último, vou mostrar agora um lançamento nacional da Planeta de Livros. Que é Princesas Mortas Não Se Apaixonam. Da Raíssa Selvatice. Esse livro aqui, tá muita gente falando sobre ele também. Eu acho que ele entrou como um dos mais procurados do Scooby. Umas semanas atrás. Então, fiquei muito feliz de ver um livro nacional sendo assim, reconhecido, né? Ainda mais um lançamento. E parece ser muito bom também. É um romance sáfico, pelo que eu tô vendo. Fala assim, um conto de fadas sinistros sobre o que acontece quando você se apaixona pela herdeira do trono do Reino Unido. Nossa. Ok, parece ser muito bom. Olha, veio o pôster também. Que legal. Enfim, parece ser muito bom. Fiquei bastante estressada. Então, fala sobre princesa, reino. É romance sáfico. Então, eu adorei. Adorei essa capa também. Achei ela belíssima. Adorei que a protagonista, ela é ruiva que nem eu. Enfim, tô bem curiosa pra ler esse livro. Porque eu já tô vendo muita gente falando bem dele. E por último, pra finalizar o vídeo, mais um recebido da Planeta de Livros. Que foi A Guarda Costas. Esse romancinho aqui também é uma vibe meio clichê. Pelo que eu percebi. E fala assim, Uma guarda costas viciada em trabalho. Um astro de Hollywood recluso. Quatro semanas fingindo que estão apaixonados. Ok. Então, tem namoro falso, que eu amo. Já fiquei bastante estressada. E aqui atrás, a autora de Os Números do Amor. Diz que esse livro é divertido demais. Perdi a conta de quantas vezes eu ri enquanto lia. É a comédia romântica feel good perfeita. Amei já isso aqui, gente. Já amei. Sério, eu também fiquei muito interessada. Eu adorei que eles me mandaram esse lançamento. Parece ser muito bom. No seu essência da Planeta de Livros. Gostei muito da premissa. Eu adoro romance com namoro falso. Acho sempre muito legal o jeito que desenvolve, né? Essa parte de fingirem e estarem juntos. É sempre muito legal. E tô super ansiosa pra ler também. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Tanto das minhas comprinhas, quanto dos recebidos. Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo. De se inscrever se você não for inscrito ainda no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!